Guia Salão Brasil, direto do Salão Laces & Hair, estamos aqui com Itamar Tcheketo e Donatella Brambila. Hoje estamos aqui por um motivo muito especial que é uma apresentação de um produto revolucionário chamado Roller Meshs, um produto que foi desenvolvido pela Donatella e que a empresa do Itamar, a Bossa 9, está trazendo ao Brasil. Esse produto tem uma grande preocupação do ponto de vista do profissional, do cliente e do meio ambiente. Eu gostaria que a Donatella falasse algumas palavras sobre isso para nós. Este produto nasce em Itália porque se queria realizar algo que poderia dar grande conforto ao cliente e facilidade de uso ao parrucchiere. Com este produto, que é também ecologico, não se deve mais botar a carta stagnola, que custa e que inquina também. Mas, fundamentalmente, se quer dar um conforto ao cliente. O cliente, com este produto, se sente libera de se mover, tranquilamente. E isso é muito bonito. O cliente, depois, requer aos outros parrucchiere de poder ter esse método. Sim. Ela falou que este produto foi desenvolvido principalmente... O objetivo original foi gerar um benefício para o cliente, que o cliente tivesse o conforto de usar um produto que tivesse movimento, que ele pudesse mexer a cabeça, que os cabeleireiros na Itália questionavam muito que precisavam de algo que desse mais conforto, que a cliente não ficasse em uma situação que ela não pudesse se movimentar e tal. E, consequentemente, também eles chegaram a um objetivo que foi fazer o processo com maior agilidade. O cliente precisa ficar menos tempo dentro de um salão para fazer um tratamento de mexe. Certamente o benefício é para o profissional. O profissional é a menor tempo na preparação da testa. É um menor spreco de produto, ao menos o 40% em menos, porque utilizaremos o produto só no cabelo. E basta. E avvolgendo-se, não se sovrappõe e não esce. Per cui o spreco é poucíssimo. Peraltro, arriveremo perfettamente bene alla radice do cabelo. Nessun sistema riesce a fazer isso. Porque, espinhando, o resíduo do produto chega bem à cuta. Ok? Questo é o vantaggio. Poi, o parrucchiere, pode fazer todos os sistemas. Allora, tecniche verticales. In piedi? Sim. Zig-zag, orizontale. Fazer a tinta insieme à mexe. Fazer um sistema de colores e balsamo. Sim. Ricostituente. Insieme. Todos esses são grandes vantagens. Porque é muito menos tempo de preparação. Soprattutto, e o cliente não deverá atender tantissime ore. Como de solito. Viene. Ela falou assim, que para o profissional, esse produto traz uma economia de 40% do tempo e até 40% de economia em produto. Se tem uma economia de produto, está colocando menos química no cabelo do cliente. Mais um benefício que ela está levando através do roller mesh para o cliente. E o profissional, ele tem outro benefício, que é o fato de, o projeto que ele concebe para fazer cores, para fazer mechas, ele tem uma ferramenta que é o roller mesh para viabilizar isso. Então, o roller mesh, ele tem, ele pode fazer mechas com método zig-zag, que são o posicionamento que se coloca os rollers na cabeça. Pode-se fazer mechas em um método que ela chama de método vertical. Esse método vertical é uma posição diferente, que não se usa aqui no Brasil. E uma outra coisa importante que ela falou também. Esse produto é um produto ecológico. Ele é um produto que tira um processo descartável, que vai se jogar diariamente no lixo. E você tem um produto que tem uma qualidade, que tem uma garantia pela Bossa 9, de pelo menos um ano. Então, é um processo descartável, sendo substituído por um processo retornável. Isso é uma coisa que, com certeza, a natureza agradece. Eu gostaria de saber como que surgiu a ideia do roller mesh. Se voleva ofrecer ao cliente, eu, como utilizador de mesh, do parrucchiere, algo que finalmente me pudesse render libera em me mover e menos tempo de atesa. E com essa ideia, nós desenvolvemos um sistema novo, com o parrucchiere, em colaboração, e é nascido o roller mesh. Finalmente, depois de tanta fome, nós conseguimos realizar esse produto. Ela está explicando que, depois de muito trabalho, eles tiveram um ano e meio de pesquisa, desenvolvimento, para se chegar ao polímero ideal, com a memória retornável, com a espessura necessária, para fazer a proteção da substância que vai até o cabelo. E esse produto nasceu de pesquisa com vários cabeleireiros, que questionavam como fazer para economizar tempo do processo deles, como ter um processo mais limpo enquanto se faz mechas e que tivesse uma agilidade no processo, mas que também fosse confortável para o cliente. Que o cliente pudesse se movimentar, tivesse uma tranquilidade e não ficasse horas na cadeira para se fazer um reflexo. Foi assim, através dessas informações, que se chegou. Depois de um ano e meio, o roller mesh está há quatro anos e meio já no mercado, é um sucesso na Europa, vende-se também na Rússia, já também está vendendo para a África, tem vários países do mundo que já estão trabalhando com o roller mesh. Eu gostaria que vocês mostrassem para o público como é comercializado o roller mesh, quais são as embalagens, as quantidades que vêm do produto. Nós realizamos um kit que compreende três mesuras. Em cada confezione temos 30 bigodinhas com três paletas para as três mesuras. Ok? Então, temos o longo com esta paleta para os cabelos longos, o rosa para o cabelo corto, não tem aqui a paleta, e o azul para o cabelo medio com esta paleta. Permessa? Ok? Este é o kit ideal para um parrucchere, porque com estas três mesuras, com estas quantidades, ele consegue praticamente fazer o que precisa, porque seja o longo que o medio podem ser sempre utilizados também com o cabelo longo ou médio-lungo. Ok? Per o que tudo isto é possível. Isto era, pensando para nós, a condição mais justa, como quantidades e como medidas. Este rosa vem utilizado muito para os cabelos masculinos, para os homens que se fazem a tinta e as mesuras, e as mesuras, e nós vendemos muito para os homens. isso, não é? Então, o kit é comercializado com três caixas, cada caixa tem 30 rollers, sendo o roller rosa é um roller curto, o azul é médio e o cinza é um roller longo. O kit vem com três caixas, 30 em cada caixa, que são 90 rollers, é o total, e três plaquetes, uma para cada comprimento de roller. Uma coisa importante que ela também está explicando é que esse roller rosa pode ser utilizado muito para cabelo masculino, porque ele já tem um comprimento ideal. Para os profissionais que querem adquirir o roller meshes, eu gostaria que você nos dissesse quais são os endereços de internet, os telefones para contato direto com vocês, Itamar? É, correto, nós temos representantes São Paulo, alguns espalhados no Brasil, e você pode fazer contato através do site bossa9.com.br bossa9.com.br ou mesmo pelo site rollermeshes.com.br rollermeshes.com.br Manda, dá um acesso ao site e a gente vai retornar esse contato e nós encaminharemos para um representante mais próximo. Muito obrigado a Dona Tela Brambila, a Itamar, Guia Salão Brasil, direto do Laces & Hair com o produto Roller Meshes. Música e aí Barrer